Zada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar um rolezinho de moto hoje, vamos? Nessa lindeza aqui, tá precisando dar uma acelerada, né cara? Já vou falar pra você aqui, ó, que não está participando do sorteio desta Dragstar 650, ano 2007, tá? E daquela moto que vos falo, que tá guardadinha ali, ó, que eu esqueci a chave, por isso não vou andar, tô sem chave, que é a Selvajona, né cara, metralhadora selvagem, essa savagem, ano 99, totalmente customizada. Se você não está participando do sorteio dessas duas motos, você vai entrar no site soumaiscustom.com.br e vai adquirir uma cota agora, cara, e de quebra, ao adquirir a cota, você ganha uma anuidade de um ano por membro aqui no canal, fica membro do canal, acessa conteúdo exclusivo, você faz parte dos nossos grupos de WhatsApp, que estão divididos por região, norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, e é isso, né? Acho que é isso. Bom, enfim, norte, sul, norte, sul, sudeste, centro-oeste, e nordeste, é isso aí. Vamos lá, dar um rolezinho com essa moto, trocar uma ideia, dar uma esquentadinha nela, aproveitar que abriu sol lindo, maravilhoso aqui na cidade de Chapecó. Ah, eu já quero aproveitar pra convidar você também pra no dia 16 de abril, tá? vir aqui na sede do Motoclube, que vai rolar o Chapecó Custom Day, é um evento não só de motos, custo, tá? É só o nome, Custom Day, que também será meu aniversário, então a gente vai fazer uma festa aqui, vai ter banda tocando. Imagina esse lugar aqui, cheio de moto, cheio de gente, com palco ali, bandinha tocando. Vai ter food truck, vai ter chope, vai ter cerveja, então aproveita que é feriado de Semana Santa e na sexta-feira, dia 15, é feriado. Então você pode vir pra cá e participar com a gente dia 16 e voltar dia 17 pra sua cidade. Você que é do estado de Santa Catarina, você que é de outros estados também, que queira fazer uma trip pro sul do Brasil, agora é a hora, hein? Conhecer o americano de Araque e conhecer a galera do Motoclube aqui. Vamos dar um rolezinho nessa moto? Juntos? Bora lá? Vamos? Então vamos lá, né? Aquele rolezinho de drags da 650 americano. Então é o seguinte, cara, como eu tava falando pra vocês ali, se você quer participar do sorteio dessa moto, dá uma entradinha no site somaiscurso.com.br e lá você pode adquirir uma cota, você vai concorrer às duas motos, tá? No mesmo sorteio, primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Apenas por adquirir uma cota, você já tá participando desse sorteio aí. Deixa eu ver se minha câmera vai parar ou se ela vai ficar mexendo. Se ela for ficar mexendo, vou ter que trocá-lo de lugar, né? Cara, a Dragstar é uma moto que esteve aqui no Brasil. Cara, ela é muito macia, velho. Eu ando de street, eu acho que a suspensão central, ela ajuda demais, cara. Porque ela deixa a moto extremamente macia, cara. Eu ando de street com amortecedor de ultra, né? A suspensão de ultra que eu coloquei nela, porque a suspensão da street não vale nada. E é uma suspensão AA, tá? Porque a suspensão da street mesmo não vale um doce, cara. É uma bosta. Passa rapidinho, deu. Então eu ando de ultra, como eu tava falando pra vocês. E a suspensão da ultra não chega aos pés da suspensão da Dragstar aqui. Agora, essa Dragstar aqui que vocês estão vendo, ela tá um pouco... Como é que eu vou falar? Eu, particularmente, eu mudaria algumas coisinhas nela. Cadaleira tá na posição confortabilíssima. Tá o banco, tá com o banco confort muito bom. Diferente do banco original, que é duro, dessa moto. Tá, então foi trocado o banco. Tá bem gostoso de pilotar. Por conta desse banco novo. E ela... Falar a verdade pra vocês. Ela tem... Ela tem esse jogo, assim, de cintura, cara. Que parece que você tá flutuando, assim, na moto. É um negócio... É fantástico, assim, sabe? E pra deixar essa moto completa, eu acho que a melhor coisa pra fazer aqui... É a gente colocar um... Ou quem pegar a moto, né? Colocar um guidão... É... Seca-sovaco na moto. E aí já vou falar pra vocês aí que vai... Eu vou fornecer um guidão sexo-vaco pra pessoa, tá? Patrocinado pelo Moto Alto Custo, que é o nosso site que produz guidões. Inclusive, se você não conhece, dá uma entradinha aí nesse link aí no motoautocusto.com.br e lá você pode ver vários modelos de guidões aí, guidões sexo-vaco, feitos exclusivamente... Ai, caramba! Passei direto no cabra-mola. Feitos exclusivamente pra você e pra sua moto, tá? Tem pra quase todos os modelos de moto custom, tá? E se não tiver, é só uma questão de tempo a gente faz pra você. Na realidade, todos são produzidos depois que você encomenda, né? Porque ele não tem pronta entrega. Exatamente por isso. A gente não sabe qual é a moto do cara. Então demora em torno de 20 a 30 dias. Ele tá com você, tá? Ô cachorro, calma aí. Vai atravessando a rua o Cusco velho aí. Vou pegar a BR aqui pra gente trocar uma ideia melhor. Americano, qual que é o comportamento dessa moto na estrada? Cara, o melhor possível, tá? É uma moto confortável. Ela te dá a sensação, assim, de que você realmente tá pilotando uma moto estradeira. Embora seja uma moto de média cilindrada, né? São 650 cilindradas. Mas eu vou te falar. Eu não gosto de usar o termo moto custom pra iniciante. Porque eu acredito que não existe moto custom pra iniciante, né? Até coloquei a câmera... Ah, passou. Até coloquei a câmera na posição aqui. Vocês podem ver a moto inteira junto comigo. Só puxar o fio aqui. Foi. Foi. Grudou, cara. Bom, o fio dela grudou ali. Deixa eu tentar arrumar e já volto. Pronto. Foi. Aí eu vou mostrar a moto toda pra vocês. Enquanto eu falo. Eu espero que a minha voz esteja saindo. Mas eu particularmente não gosto dessa expressão de moto custom pra iniciante. Por que isso, cara? Porque eu acho que qualquer moto serve pra qualquer pessoa, tá? O que vai definir isso aí é a sua interação com a moto. O tempo que você tem de confiança com a moto, tá? Isso aí, meu amigo. Só o tempo vai dizer. Não interessa se é uma moto de baixa cilindrada, de média cilindrada. Isso aí não tem nada a ver, tá? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí. Estamos na posição. Fazer uma curvite aqui. É, papai. Mas curva bem essa motoca, tá? Curva muito gostosa. Olha aí, ó. Não sei se vocês têm a sensação. Pena que ela não tem nenhum mata-cachorro pra colocar essa câmera pra filmar. Mas ela é uma moto que anda muito macia, cara. É uma moto que dá segurança de pilotagem pro cara. Porque o centro de gravidade dela é baixo. Então você consegue facilmente... Olha a estradinha legal, viu? Você consegue facilmente... É... É... Curvar... Você tem segurança... Olha aqui, ó. Você tem segurança pra curvar de boa. É muito gostosa. Ela não te passa desconforto nenhum. Inclusive, eu acho a posição de pilotagem dela muito melhor do que, por exemplo, da Xero 750. Eu tive uma Xero 750 e até eu trocar o guidão dela, eu achei a moto muito desconfortável, assim. Com guidão baixo e posição de pilotagem e tudo mais. Causava um certo desconforto, sabe? E com a Dragster é diferente, cara. Não sinto nada disso. Mesmo ela estando toda original, eu acho que ela oferece uma posição de pilotagem muito melhor do que... A posição de pilotagem que oferece uma Xero 750. A Xero 600 não. A Xero 600 é mais ou menos similar, tá? Mas eu acho que o que faz total diferencial nessa moto aqui... É essa questão desse amortecedor central. Essa mola central aí. Que é o mesmo amortecedor da... Mesmo não, né? Mas o mesmo estilo das... Das Harley Davidson Soft Tail, né, cara? É muito legal. Muito gostoso de pilotar. Deixa eu pegar uma retinha que eu vou tirar a câmera de novo pra vocês assistirem. Mais um pedacinho da moto. Deixa eu ver se eu consigo filmar a parte de baixo. Mas também não posso perder a atenção na estrada. Ah, americano. Eu sei que quem levar essa motoca aqui vai estar bem servido demais, tá? Vai estar muito bem servido. Mas... Ouça a voz de quem gosta e de quem já pose várias motos. Vale muito a pena colocar um guidão secassovaco, tá? Você muda a ciclística da moto. Você aí que tem moto custom, tá? Principalmente que tem dragster ou não dragster também. Gosta do guidão secassovaco ou não gosta, acha ruim? Deixe seu comentário aí pra enriquecer o nosso vídeo. Tá? Uma outra coisa que eu ia falar também, cara. É que a moto, ela é muito macia. Então... E ela é leve, tá? Essa é uma vantagem. Maciez e leveza. Opa! Acabou no gasolina. O que que deu? O que que deu? Deu uma frouxada aqui. Deu uma frouxadinha, hein? O que que deu? Se tiver problema, mostra agora pra nós. Perdeu a força total. Ixi, vou ter que olhar essa moto aí. Perdeu a força total, pesado. Bah! Perdeu. Ixi! Pra subir, ela não vai subir. Eu tô na reta. Vai começar a descer. Ó, gasgou. Ei, papai, hein? Pane seca não entra. Desligou. Ui, que beleza. Caramba, hein? Tá. Desligou. Tá no ponto morto. Tentar dar um tranco aqui. Chegar pelo menos naquela sombra ali, né, papai? Quer ficar no sol. Ainda bem que tamo na descida. Bolou as marchas. O que que deu? Ixi, não liga mais. Bom, vamos lá, né? Ainda bem que eu tô na descida e tem uma sombra ali. Cara, vocês vão ficar de cara. Vou tentar dar um tranco aqui. Mas não é porque... Ih, cara. Deu ruim, hein? Dá bem, né? Como é que nós vamos passar essa moto no sorteio se ela tiver ruim? Aí sim, papai. Aí sim, papai. É aqui mesmo que vamos ficar. Vamos ver o que que deu aqui. Aparentemente... Não deu nada. Vai ligar, filha? Será que não tem gasolina nessa moto, velho? Não é possível. Tá fechado aqui? Reserva. Tá no on. Tá no on, tá na reserva. Vamos ver aqui. É, não sei. Deixa eu dar uma olhadinha e já volto a falar com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.